Depois de ser descartada pelo HBO Max, essa série da BBC chamada O Turista encontrou uma nova casa na Netflix e a segunda temporada acabou de chegar lá no catálogo e eu quero falar um pouco sobre ela, até porque eu já tinha falado da primeira temporada quando eu tava no HBO Max, tinha gostado do que eu tinha visto, mas agora que a série chegou na Netflix eu percebi que ela dividiu bastante a opinião do público, teve gente que gostou, teve gente que odiou, até quero saber qual o seu lado aí dessa conversa, você gostou ou não gostou de O Turista, mas eu já deixo claro agora na introdução do vídeo que mesmo se você não gostou da primeira, tem grandes chances de você curtir a segunda, porque ela abraçou a tosquice que a primeira tinha um pouco, mas que eles ainda tentavam ser sérios e aqui tudo se torna um pouco mais engraçado e divertido do que na temporada anterior. Eu pelo menos curti essa segunda temporada, a crítica também curtiu e o público também, pelo Rotten Tomatoes, curtiu, então eu quero saber de vocês, você gostou? Até já comentou lá embaixo se já assistiu? E como vocês já sabem, a gente costuma aqui no canal, vou fazer o começo do vídeo sem spoilers, dar metade pro final com spoilers, pra gente debater um pouco mais sobre o final, mas é isso. Já vai colocando nos comentários o que vocês acharam, clica no like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. A primeira temporada de O Turista nos apresentou o personagem do Jamie Dorman, o Elliot, que é um irlandês que acorda num hospital sem entender como ele chegou ali, ou quem ele é, ou porque tem pessoas querendo matar ele. Porém, com a ajuda da policial Ellen, eles dois ali começam a procurar respostas e no final da temporada a gente descobre que o Elliot roubou muito dinheiro de um gangster, que ele contrabandeava heroína, fazia pessoas de mula, muita coisa. Mas mesmo com tudo isso de ruim, a Ellen ainda deu uma chance pro Elliot e falou, não, vou te perdoar porque você merece. E é claro, né, ela nem ia perder a chance de transar com o Jamie Dorman, porque ela pode ser boba, mas ela não é boa. E chegando na segunda temporada da série, nós temos um salto de 14 meses, com os dois aí aproveitando sua vida juntos, só que a Ellen decide que quer descobrir quem é o Elliot, quer descobrir mais o passado dele, e os dois viajam pra Irlanda em busca de respostas e também pra entender qual é a da família desse cara, né? Só que essa jornada pra entender o passado do Elliot se torna uma aventura repleta de violência, aventura essa que, aliás, é bem divertida, já que a gente tem uma história muito longa sobre famílias desfuncionais e complicadas que se desenrolam à medida que as coisas vão avançando. Enfim, é uma temporada sobre família. É isso que vocês têm que pôr na cabeça. E diferente da temporada anterior, que adotou um tom mais sério pra apresentar essa história, essa temporada nova faz exatamente o contrário. Eles abraçam o tom galhofento, o tom cômico, e eles estão um pouco se lixando pra algumas coisas. Tanto que tem muita coisa sem noção que rola aqui nessa segunda temporada que você fica assim, tipo, como assim? Eu até falar um pouquinho disso lá na parte pro spoiler. Mas você sente que eles fizeram propositalmente isso, tanto que essa galhofa te prende durante os seis episódios. Você não quer largar, você quer maratonar. E por conta da série abraçar o ridículo, a gente tem cenas de perseguição tensas, mas que ao mesmo tempo termina com uma piada estranhamente hilária. Hoje a gente tem personagens ou situações que servem mais como alívio cômico do que como apelo narrativo. E você até sente que os próprios atores estão mais confortáveis nessa temporada do que no anterior. O Jamie tá muito mais relaxado vivendo o Elliot. E ver ele tentando entender como a família dele pode ser tão problemática é um ponto altíssimo na temporada. E também a Daniele tá esbanjando o carisma vivendo a Ellen enquanto ela corre de um lado pro outro pra tentar desvendar ali como aquela pequena cidade irlandesa pode ser tão esquisita e tão problemática. E quando eu digo problemática é porque até um nativo daquela cidade prende a Ellen, que vocês vão ver ali a cena dela presa. O Elliot também acaba sendo capturado próximo dessa cidade. A gente tem correria, tem gente se escondendo, gente tentando matar o outro. Algumas parcerias inesperadas acontecendo. Tem o ex ali da Ellen voltando pra essa temporada e ele, tipo, é com certeza um dos melhores personagens porque ele tá mudado em relação à temporada anterior. Então assim, no final dos contos você nota que todo mundo tá se divertindo fazendo essa temporada e é isso que importa. Temporada essa que é a proposta repleta de reviravoltas que são rápidas e bem diretas. É como se cada episódio tivesse um mini acontecimento pra prender a sua atenção. E no final de temporada a gente tem, né, toda a conclusão dessa desventura que a gente acompanhou durante os episódios. E quase todas as resoluções que a gente tem nessa temporada são perfeitamente ridículas. E novamente eu digo, você casa muito bem com o tom que a temporada adotou. Porque você sabe desde o primeiro episódio o que ela vai te entregar. Então, tudo de galho-fento que você vai ver durante o caminho era exatamente o que os roteiristas queriam. Tanto que eles colocam o Elliot pra dançar balé. Gente, Jamie Dormand dança balé. Quer dizer, não sei se foi ele que dançou, tá? Depois a gente discute um pouco mais sobre isso. Mas tem uma cena de balé aqui. Que é totalmente tosca e totalmente, assim, irrelevante matar aquilo. E é isso. Pra concluir essa parte, é uma temporada besta na medida certa. E uma temporada estranha na medida certa. É uma temporada de guerra de família, sabe? De, ai, conflitos familiares. Ai, eu sou primo desse daqui. Meu irmão desse daqui. É super isso essa temporada. É sobre, ai, descobri que eu tenho um filho. Descobri que eu tenho isso, aquilo. Ai, minha mãe, meu pai, minha tia. Mata, mata. Ouso até dizer que se essa temporada tivesse um tom sério, ela não teria funcionado tão bem quanto ela funcionou graças ao tom galho-fento e despretensioso. É isso. Assistam a segunda temporada, vocês vão ver. O primeiro episódio já dá uma base muito forte do que vocês vão assistir nos próximos. Então, se você não gostar do primeiro, nem continua. Mas se você curtiu o que você vê, você vai curtir bastante a temporada no geral. Me conta aí se vocês pretendem assistir essa segunda, se gostaram da primeira, se gostaram dessa segunda. A partir de agora, a gente vai falar com spoilers. Mas se você viu até esse ponto aqui do vídeo, deixa um mapa nos comentários pra eu saber que você viu. Deixa o like também, que é muito importante. E se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos. E a partir de agora, vamos falar com spoilers, minha parte favorita do vídeo. Durante a temporada, a gente teve muitas revelações. Algumas delas deixaram a gente um pouco confuso. Uma hora, o Elliot achava que tinha um filho. Outra hora, ele não achava mais. E outra hora, ele achava de novo que tinha. Depois, a gente descobriu que o policial Huari mantinha um cadáver da sua esposa num quarto secreto na sua casa. E ele até prende ali a Ellen num ponto da temporada. E assim, a gente também descobriu que o Elliot não chama Elliot, chama na verdade Eugene. E a gente também viu que o grande foco da temporada era a guerra de duas famílias. Mas também era a guerra entre mermãos. E já já a gente chega nesse ponto. Teve corre-corre pra cá, teve morte pra lá. Teve personagens irrelevantes. Teve personagens que eu nem lembro que existem, mas estavam durante a temporada. Gente, a temporada foi um completo caos. Mas um caos muito da hora de ser acompanhado. E chegando nos episódios finais, a gente viu as consequências de tudo que tava rolando. E uma dessas consequências é que a Ellen foi baleada. E ela ficou entre a vida e a morte em coma. A gente até viu dentro da cabeça dela, no coma. E toda a construção do enredo aí dentro da cabeça, que foi bem desnecessário na minha visão. Mas deu pra ela, em um momento, colocar pra fora suas insatisfações. Conversa vai, conversa vem. Ladainha vai, ladainha vem. A Ellen acorda. Uau, ela está bem. Uuuh, ela está viva. E ela tá tão bem depois de levar o tiro, que ela levanta daquela cama, já quer voltar pra Austrália. Vamos voltar, meu amor. Vamos voltar. Coisa mega irreal, né? Passar, tipo, sei lá, seis horas dentro de um voo. Eu acho que o médico não aprovaria isso, né? Mas quem sou eu pra dizer, eu não sou médico. E a temporada, como eu disse, não tava se levando a sério. Então eles colocam a Ellen, depois de ser baleada, é pra se recuperar rapidamente, pra fazer trocentas coisas. Eu nunca vi uma mulher andar tanto depois de ser baleada. Eu mesmo tirei o apêndice, gente. Não consegui andar. Foi uma época difícil, aliás. Porque dói pra caramba quando abre um buraco em você. Não é legal. Mas voltando ao ponto, aparentemente ela tava melhor, queria voltar pra casa, já que as coisas tinham sido resolvidas, ou não, né, no caso. Só que no aeroporto ela encontra o Ethan e o detetive Horik se tornaram melhores amigos e tão ali embarcando pra Budapeste. E essa amizade foi uma das coisas mais hilárias que essa temporada fez. Como eu disse, eu adorei o Ethan. E o detetive também era tão desfuncional que funcionou muito bem ali com ele. Os dois eram abobolhados no mesmo nível. Sabe, eles eram o nível cômico da temporada que realmente funcionava. Mas o ponto é que esses três decidem se juntar pra resolver o passado misterioso do Elliot, ou do Eldine, né? Enquanto isso, o Eldine aproveita ao máximo o fato dele ter saído da prisão depois que ele foi culpado de uma morte que ele não cometeu. E ele passa um tempo ali com o Fergal. E ele até tenta esconder esse filho biológico dele do alvo maldoso. Só que isso gera uma perseguição de carro. Os dois quase morrem. Às vezes conseguem sair ilesos. E acaba que eles vão até o Pub Cassidy, onde a Niaman tá puta da vida porque o McDonald tá ali. E enquanto isso, o nosso trio Parada Dura, comandado pela Ellen, tá juntando as peçinhas do quebra-cabeça. E como eu disse, mesmo baleada recentemente, a Ellen tá disposta a fazer mil e uma coisas. E ela e os parceiros de investigação encontram o que eles estavam procurando, a tal mala enterrada. Que assim, era a mala que poderia resolver todos os problemas. E uma matança tava quase a ponto de acontecer ali no Pub. Mas a Ellen chega com as coisas que tinham dentro da mala. No caso, cartas de amor do pai do Frank pra mãe da Nima. E essas cartas até deixam claro que a Nima e o Frank são meio irmãos. Eu fiz tan-tan-tan nessa parte. Tipo, eu esperava algo assim, uma reviravolta assim. Porque a temporada, como eu disse, é sobre família. Isso tá muito claro desde o começo. Mas esse momento final foi tipo, eu sabia que ia ter uma reviravolta meio assim. E acaba que depois dessa resolução, toda essa guerrinha entre meu irmão cessou, né? Tipo assim, eles pararam os dois lados, abaixaram a bola. E aí eu falei, meus filhos, graças a Deus, né? Porque é uma guerrinha tão idiota. Se eu pudesse, eu dava um tapa na cara dos dois. E depois de todo, mistério resolvido. Mistério esse que, no final das contas, eu olhei e fiquei, meu Deus, que idiotice. Mas tudo bem. A gente tem um salto de seis meses. E a Ellen e o Eudine se mudaram pra Holanda. E a gente até presume que o Eudine fugiu das acusações de assassinato, né? Que ele tinha sido preso, tava as impressões de estar dele ali na arma do crime. Mas tudo bem. Vamos fingir novamente que tudo foi resolvido. A Ellen agora se tornou uma investigadora particular. E o Eudine, que a gente sabia que era um bom dançarino, já que a mãe dele tinha falado, vai até um teatro junto com ela e dança balé. E fica aquela grande dúvida. Será que foi o Jamie Dorma que dançou? Obviamente não foi. Mas esse é um mistério mais legal do que o da própria temporada. Tô zoando, mas nem tão. A temporada, então, termina com um gancho pra uma possível terceira temporada. E a gente vê ali o Eudine queimando papéis com a vida anterior dele. Só que ele não viu que tinha nesses papéis. Já que ele e a Ellen decidiram que eles não querem mais saber do passado. Só querem saber do futuro. Só que assim, a gente vê esses papéis queimando. E nesses papéis tava escrito que o Eudine era um agente especial. Um general. Que tava numa missão geral. E isso volta muito na primeira temporada. Porque se o Eudine for um agente secreto, isso quer dizer que todo o role da primeira temporada, talvez ele tivesse infiltrado. Pra parar ali. O grande traficante. E aí, tudo que a gente acha que ele fez, na verdade ele não fez. Foi meio que o disfarce dele pra ele se filtrar. E pra ele conseguir tirar ali o que ele precisava tirar dessa organização. Pra ele acabar com tudo. Então, no final das contas, o Eudine pode ser o mocinho da história. Porque, desde a primeira temporada, eu fico pensando. Ela é minha filha. Você tá perdoando um cara que, literalmente, roubou o chefe dele. Que, na verdade, fazia pessoas de mula humana. Pra cortar essas pessoas e tirar a droga. Não é legal, né? Tipo assim... Vamos analisar direito a situação. Então, acaba que, no final das contas, se ele for um agente secreto, ele é inocente. Na verdade, ele é ainda muito melhor. Muito mais uau, fodástico, do que a gente imaginava. E ele recebeu esses papéis por conta da prisão que ele teve. E que saiu no jornal. E alguém mandou esses papéis. Porque viu essa prisão no jornal. Então, essa pessoa sabe sobre ele. Sabe que ele tá vivo. Sabe onde ele tá. E isso pode gerar um enredo pra terceira temporada. Mas, até o momento, a gente não tem confirmação. E, mesmo se não tiver uma terceira temporada, a série terminou muito bem nessa segunda. Eles encerraram o que era necessário encerrar. E é isso. Me contem aí o que vocês esperam de uma terceira temporada. O que vocês acharam do final da segunda dessas resoluções. Coloca tudo nos comentários. Se acha que é até esse ponto, coloca uma ilha nos comentários. Pra saber o que você viu até esse momento. Deixa o like, que é muito importante. Se inscreve no canal pra próximos conteúdos. Eu fico por aqui. Beijo. E tchau, gente.